E agora a gente vai falar dos avanços que acontecem bem pertinho de nós. O planeta tem hoje pelo menos 90 mil tipos de plantas diferentes, espalhadas por diversas nações. E pesquisas científicas estão descobrindo o poder da natureza. E muitas dessas plantas até tem outras que nem foram descobertas ainda. Sim, deve ter muitas, né? Olha, e falando dessas plantas, são medicamentos que podem ser extraídos delas e também tratamentos que surgem a partir dos estudos com produtos naturais. Aqui em Itajaí, por exemplo, mais de mil profissionais da saúde do país e de cinco países estão debatendo esse tema. Vamos ver. Um sachê com pó para o preparo de bebida instantânea que promete reforçar a imunidade de quem bebe o produto. Na base de ingredientes, levedura de cerveja e proteína do leite. Mas para chegar nas farmácias são anos, até décadas para comercialização. Antes, é necessário muita pesquisa. A Espinheira Santa, por exemplo, é usada em um estudo na Univale para tratamento de úlceras. A Janaúba é usada em uma pesquisa sobre tratamento de câncer há quase dois anos na universidade. Os estudos são tão importantes para a ciência e para a medicina que mais de mil profissionais da área da saúde do Brasil e de países como Espanha, México, Panamá, Peru e Uruguai estão reunidos em Itajaí para debater esses avanços. Nós estamos com mais ou menos 700 trabalhos sendo apresentados com viés da biodiversidade ibero-americana, tanto em relação às plantas medicinais como produtos marinhos testados nas mais distintas finalidades. Este professor da Universidade Espanhola de Salamanca explica que o processo entre início de pesquisa até o remédio chegar no mercado é longo e quase sempre cheio de dificuldades. Ele diz que os estudos precisam ser multidisciplinares com participação de químicos, físicos, farmacólogos, tecnólogos para a elaboração do medicamento, sem contar nas burocracias legais de uma pesquisa e dos testes de segurança obrigatórios da área. Segundo os pesquisadores do setor, 60% dos medicamentos de câncer surgem exatamente de produtos naturais e 25% dos medicamentos normais ao redor do mundo também são provenientes de pesquisas com plantas medicinais, mais do que a economia e a legislação dos países é o meio ambiente que define os avanços dessas pesquisas. Este professor de medicina da Universidade do Panamá diz que a América Latina tem hoje seis países com grande diversidade, entre eles o Brasil, Colômbia, Equador, com várias plantas diversas, mas que muitas já estão em extinção. Por isso a necessidade de se verificar um estudo de aproveitamento da atual biodiversidade. Doenças como dengue, malária, doença de chagas, do sono, leishmaniose visceral podem ter tratamento ou até mesmo cura por meio de pesquisas com plantas medicinais. A gente já mostrou, inclusive, em maio, que a Univale faz parte de um grupo de instituições que está empenhada no Brasil exatamente neste tipo de estudo.